Olá, chegando com mais um artesanato belíssimo para vocês, vai ser uma bonequinha utilitária porta-papel higiênico. Meninas e meninos, vai ser um artesanato diferente e convido todas vocês para ficar até o final do vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa nossa belíssima boneca. Vamos precisar de CD, papel higiênico, um rolo de papel higiênico, vamos precisar e tecido, eu estou fazendo ela na malha fio 30 e também vamos precisar de moldes. E quem souber só com as medidas, eu vou começar passando as medidas para vocês. Sou Amélia do canal Arte com Amélia. Vamos lá para o passo a passo de hoje. A bonequinha porta-papel higiênico, diferente. Olha, o corpinho dela mede 18 centímetros de altura. Vou anotando aí. 18 centímetros de altura. Aqui ó, no meio é 18 centímetros. Aqui embaixo, vamos lá ver quanto é. Dá 6,5. Aqui ó, 6,5. Aqui ó, 6,5. E aqui no ombro dela, olha menina, bem aqui a gente vai, eu vou ensinar vocês a a medida do tecido. Depois eu explico bem direitinho aqui ó, nessa parte aqui é, deixa eu ver, 6 centímetros aqui ó. Onde vamos unir o tecido, 6 centímetros. O pescoço é 3,5. Mas não se preocupe, quem não souber fazer com as medidas, eu vou deixar o molde na descrição do vídeo. Olha, aqui você já sabe. Pega o molde, posicione-se. Não, vamos lá, primeiro ensinar o molde. Vamos precisar, para fazer o corpinho, vamos precisar de 2 retângulos. Vamos precisar de 2 retângulos. O na malha, ele mede 17 centímetros por 9 ou 8. 9 por 9. 17 por 9. E esse aqui também é 17 por 15. Aí a gente vai fazer isso ó. Vamos costurar direito com direito, passar uma costura aqui ó, para unir. Depois que você passar essa costura, Passou a costura, olha, vai ficar assim né, aí você vem, abre, aqui ó. Ah, deixa eu afastar o alfinete. Pronto, né? Passou a costura, aí vai e dobra o tecido. Aí vem com o molde, com esse molde aqui, aí você posiciona aqui ó, onde você passou a costura, você põe essa partezinha aqui. Aí vamos riscar. Riscar com lápis, olha, risca ele todinho ó, você vem riscando aqui ó, todinho até aqui. E vai costurar em cima do risco. Depois aqui recorta. Essa parte aqui, ela vai ficar aberta. Aí você corta aqui embaixo ó, pronto. Pronto. Feito isso, olha, eu já fiz ó, já coloquei a fibra, vou pôr mais fibra aqui ó. Primeiro eu vou alinhavar, depois eu vou pôr mais fibra. Aqui ó. Aqui eu passei um viés, mas vocês podem passar uma rendinha, o que você quiser. Vamos fechar aqui em forma de fuxico. Olha, eu coloquei a fibra, né? Vocês tem que botar a fibra pra ficar bem firmezinho aqui. Aqui dentro ó. Porque vamos encaixar ele aqui dentro do papel. É por isso que é importante vocês pegarem a medida direitinho ó. Ficou assim. Pronto, porque a gente vai encaixar aqui ó. Depois aqui vamos encaixar, tô só explicando pra você. Aí sim ó, vamos precisar de um retângulo. Para fazer uma saia ó. Essa saia pra cobrir o rolo do papel higiênico, né? Esse retângulo aqui, a primeira saia, ela tem duas saias ó. Presta atenção aqui ó, ela não tá pelo avesso? Aí eu venho alinhavo ó. Passei só o alinhavo, tá aqui ó. Passei o alinhavo, aí eu puxo. Eu deixo desse jeito aqui ó. Presta bem atenção gente, nesse momento aqui. Que é muito importante pra vocês não errar. Aí agora ó, você vem com o corpinho da boneca, olha aqui ó. Essa parte aqui ó, vai pra aqui pra dentro ó. Nessa posição aqui ó. Chega até aqui na cinturinha dela. Aí agora é só acochar aqui ó, a saia aqui. Deixando esses, essa aqui ó. Meninas, vocês vão amar fazer essas bonequinhas agora para o dia das mães. Isso é pra outras ocasiões também, mas é legal a lembrancinha também para o dia das mães. É tipo uma lembrancinha. Pronto, aí aqui eu vou só... Fazer o acabamento aqui ó. Olha, ficou assim né. Aí a gente vem ó. Por isso que eu mandei pra vocês prestar atenção. Olha aí gente, olha. Viu? Aí já fica o acabamento. Você tem que fazer daquela maneira que eu ensinei. Porque agora a gente vai pegar o rolo do papel. Isso aqui é uma boneca pra decorar o banheiro. Um papel reserva que você vai botar. Não é pra ficar usando. É só mesmo pra papel reserva no banheiro. Ficar decorando o banheiro. Olha. A gente também não vai colar aqui. A gente vai deixar só assim ó. Passei um feltro aqui no CD. Ele vai ficar assim. Quando for levar a boneca, bota o CD lá né. E põe a boneca em cima. Não precisa colar. Porque esse papel aqui, ele sai. É um papel reserva. A gente tira a bonequinha. Só faz encaixar a bonequinha aqui. Eu não falei pra vocês que era bem prática a bonequinha. Aí a gente vai fazer outro retângulo. Esse outro aqui é 60 por 14. Aí eu passei só um bico aqui ó. Bordado inglês. Ô. Bico de renda, mas pode ser um bordado inglês. Aí a gente vai fazer isso ó. Vem aqui. Esse aqui que vem, é o charmezinho dela. Olha como tá ficando linda, viu? Bem facinho. Aí vem e une aqui ó. Muito prática e vendável essa bonequinha. Vocês vão conseguir vender. Aí vocês avisam que não é bonequinha pra ficar usando rolo de papel. É só reserva. Um papel reserva no banheiro. Olha que coisa linda tá ficando. Essa daqui já tá vendida. Aí você vem costurando aqui. Eu não gosto de colar. Eu gosto de costurar. Assim ó. Pegando a saia no corpinho dela. Desse jeito aqui. Faz a pinta todinha no corpinho. Agora vamos para os braços. Olha aí meninos e meninos. Como tá ficando linda. Olha. Quero muito compartilhamento dessa boneca. E muito like. Eu agradeço de coração. Gente, quem não for inscrito no canal. Se inscreva. Não se esqueça de deixar o comentário de vocês. O que vocês estão achando. Estão gostando da boneca? Viu? Essa boneca aqui dá pra vender por R$25. Aqui na minha cidade. Eu não sei na cidade de vocês. Porque varia muito o preço. O bracinho é um retângulo de 13 centímetros. E 8 aqui ó. 13 por 8. Coloca em cima do tecido né. O quadrado. Aí costura. Assim ó. Passa só uma costura aqui. Aí aqui a gente vai fazer em forma de fuchico. Olha. Tá aqui ó. Fizemos já o fuchico ó. De um lado e do outro. Aí a gente faz isso ó. Quando fizer o fuchico ó. Porque vamos colar aqui ó. Mas vai ficar um luxo essa boneca. Aqui tá subindo. Quando vocês for costurar esse bico aqui. Vocês dêem umas preguinhas viu. Vocês vêm franzindo ele. Fazendo umas preguinhas. Costurando. Que fica mais bonitinha ainda. Ela fica linda. Pronto. Os bracinhos já estão feitos. As mãozinhas. É os fuchico de 7,5. Dois fuchico. Cadê a outra mãozinha? Deixa eu colocar aqui só o microfone. Agora a mãozinha dela. É dois fuchico de 7,5. Você vai fazer o fuchico. Aí ó. Vou colar aqui bem no centro. Isso aqui pode ser colado. Meninas eu falo uma boneca 25. Mas as meninas conseguem vender até mais. Por 35. Às vezes eu dou um preço. Elas vendem bem mais. E elas colocam outro preço. Aí ó. Vocês tem que botar cola. Tem que pressionar bem ó. Pronto. Aí feito isso. É só colar um lacinho. Se você quiser franzir um bico desse aqui. E botar aqui na mãozinha. Também fica legal. Mas eu vou fazer com lacinho. Pra sair mais prático. A gente vem ó. Depois vamos colar aqui. Olha aí como tá ficando linda. Sim. Agora vamos para a cabeça. Primeiro. É a cabeça. Aqui ó. A cabeça dela tá aqui. Eu já trouxe. Porque eu já tenho um vídeo aqui no canal. Que eu ensino. E quase todos os vídeos eu tô ensinando. Fazer rostinho de boneca. Simples e fácil. A cabeça dela aqui. Foi dois círculos ó. Eu costurei ó. Dois círculos. Cortei assim. Dois círculos. E costurei. Aí eu fiz um piquezinho. Enchi. Aí agora a gente vai fazer isso ó. Colar aqui. E costurar. Aqui ó. Aí depois eu vou costurar. Assim ó. Cuidado pra não deixar o pescoço muito grande. Nem pequeno demais ó. Olhando assim ó. Aqui tá ótimo. Desse tamanho aqui. Essa malha aqui. Ela estica bem. É uma malha. Aqui é pra... É fio... Não, não é a fio 30. Eu acho que é a fio 24. É. Agora eu vou costurar. Olha. É só você vir aqui ó. Dando pontinho assim ó. Pegando na cabeça. Ó. O nó aqui. Tá sendo nó aqui na pontinha. Ó. Pega aqui na cabeça e no pescocinho dela. E vai costurando. Até ficar bem firme. Não tem segredo ó. É uma boneca linda. Maravilhosa de fazer. Eu fiz com esse bracinho. Porque pra não dar dific... Pra ó. Porque facilita muito boneca com esse bracinho. Mas se você quiser colocar outro bracinho. Fique à vontade. Eu dou a ideia. Vocês transformam. Pronto olha. Ficou assim a cabeça. Toda costuradinha. Agora a gente vem com o cabelo. O cabelo é bem simplesinho. São só cinco voltas. Assim nos três dedos. Aí põe um pingo de cola aqui ó. E cola o cabelinho dela. Olha. Ficou assim o cabelinho. Agora a gente vai. Deixa eu ver aqui. Vamos colar logo o bracinho dela. Olha. Colar ou costurar o bracinho aqui ó. Nessa posição aqui ó. No ombrinho dela aqui. Quando for colar. Eu vou falar mais uma vez. A cola precisa estar bem quente. Olhando se ficou da mesma altura aqui ó. Olha. 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 Pronto olha. Os bracinho ficou colado. Ou seja, um pouquinho de cola aqui. Mas eu vou tirar. Já já eu tiro. Aí vamos para o chapéu. O chapéuzinho dela. Vocês podem botar o cabelo. Que vocês já sabem aí fazer. Vários cabelinhos né. Pode colocar. O chapéuzinho dela. Eu fiz esse aqui ó. Um círculo. De 16 centímetros. Aí aqui pode ser alinhavado. E pode ser também esse elástico aqui. Eu já ensinei esse chapéuzinho aqui no canal. É 16. Dois círculos. Aí a gente costura. Corta e desvira por aqui. Aí põe um pouco de fibra aqui dentro. Aí a gente vem e cola aqui na cabecinha dela. A gente vai levantando assim ó. E põe no cola ó. Aí vem aqui atrás. A gente na circunferência todinha cola né. Só na frente e atrás. Para cobrir aqui onde foi coisa. Onde foi costurado o pescoço. Olha aí. Está bem feitinho ó. Aqui. Aqui a distância de deixar de um lado deixa do outro. Não ficou lindo o nosso artesanato de hoje? A bonequinha utilitária. Isso aqui eu sujei. Mas isso aqui eu vou tirar. Essa colinha aqui ó. Pronto. Saiu. Está me incomodando essa cola aqui. Gente vamos ter capricho nas nossas peças. É uma coisa simples. Mas bora fazer bem no capricho. Sem ser suja de cola. Se você não quiser usar o CD. Pode deixar ela ser um CD também ó. Bota em cima lá da bancada lá. Olha que coisa mais fofa. Ela sai daqui do papel. Do rolo do papel higiênico. Está aqui o nosso belíssimo artesanato de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Quem gostou deixa aquele like. Não se esqueça de compartilhar com as amigas de vocês. E quando vocês fizerem essa linda boneca. Me marca lá no Instagram. É arroba arte com Amélia. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. E até o próximo. Tchau.